Germano Campos, entrevista. Começa agora na RDP Internacional. São pai e filha. Ela, Beatriz, já recebeu o Globo de Ouro, revelação, depois da sua extraordinária aparição na novela Amor Maior. Ele, para além da ator, é guionista, argumentista e duplo. Muito bem-vindos, Beatriz e Miguel Frazão. Não sendo inédito, é pouco comum, pelo menos em Portugal, haver pai e filha no mesmo ramo. Beatriz, tens 15 anos, certo? Sim. Tens 15 anos. Andas nesta vida do teatro? Desde os 11. Ah, há poucos anos. Há 4 anos. Sim. O que é que te atrai nesta vida tão instável, tão equilibrista, em cima do arame? Eu não sei. O que me faz gostar muito desta profissão é que é super imprevisível. Eu nunca sei o que é que vai acontecer a seguir. E isso mexe um bocadinho comigo, põe-me um bocadinho nervosa, mas eu adoro isso. Adoro essa adrenalina. E de que forma é que consegues corresponder em termos de texto e em termos de interpretação? Como é que eu consigo... Não sei, eu adoro criar personagens, adoro inventar na minha cabeça coisas. Por exemplo, quando tu deram a figura da personagem do Amor Maior, que foi, de facto, aquela que marcou mais junto o público, o que é que te disseram à partida que ela deveria ser? Disseram que ia ser uma personagem que ia sofrer muito para eu me preparar, porque ela sofreu a novela inteira, era só chorar. Era só chorar. É, tu estávamos aqui a conversar antes de gravarmos, tu e a Sara Matos quase que faziam uma disputa de quem chorava mais, não é? Sim. A 90% das cenas eram a chorar. E isso não faz mal a uma criança? Ou tu tinhas 13 anos na altura? Ah, eu acho que eu gostava mais. Quando não era a chorar, eu não gostava tanto. Sério? Sim. E pediste conselhos a alguém? Ou isso é apenas técnica ou consegues chorar de uma forma muito natural? Eu como ficava muito nervosa porque queria que corresse tudo muito bem, eu acho que as lágrimas saíam naturalmente, por isso. Mas sim, eu pedia dicas aos atores. Como por exemplo? Eu pedia à Catarina Rebelo, à Sara Matos, para me tentarem ajudar. Elas abraçavam-me antes das cenas, para emocionar mais. Ah, pensava que era para aquecer. Não, não. Para ficarmos emocionadas. E resultava? Resultava, sim. Resultava. No teatro é mais difícil ou é igualmente fácil uma pessoa chorar em cena com tanta gente a ver ali à nossa frente? Eu nunca chorei no teatro. Quer dizer, na Alice chorava um bocadinho, mas disseram que não era preciso chorar, era só fingir mesmo. Mas no último eu chorei mesmo. Ah, é? Sim. Mas por causa da despedida? Sim, estava muito emocionada. Já agora, quando vocês terminam uma novela, por exemplo, O Amor Maior, não sei, foi mais de um ano? Acho que foi um ano mesmo. Foi um ano, teve duas temporadas. Ou a última vez que vocês interpretam uma peça de teatro, como é que vocês reagem? Não sei, eu acho que toda a gente reage de maneira diferente, mas eu fico muito sensível. Bastava qualquer coisinha e eu começava logo a chorar no último espetáculo. Passei o tempo todo, não chore, por favor. Mas não aguentei, chorei no final e no início também. Ora bem, o teu pai está aqui e sei que ele é um bom olheiro para ti, porque acompanha-te muito, até para tu não te desviares e não te distraires muito dos estudos, não é? Já lá vamos falar nisso. Bem-vindo, Miguel. Muito obrigado. Como é que se acompanha a vida de uma filha, da Beatriz, desde muito novinha? Ela começou por ser ginasta profissional quase, não é? Ginástica rítmica. E depois deu um salto para a representação. Foi por intervenção paterna? Ou foi por intervenção divina? Foi por intervenção divina, mas depois nós cá é que temos que transportar e garantir que ela faz isto tudo de uma forma... E arcar com as consequências. E arcar com as consequências, com os custos e garantir que isto é tudo de uma forma mais ou menos equilibrada, que não é muito fácil. Porque é muito fácil na idade dela, ela deslumbrar-se, não é? E depois perder o rumo e o foco das coisas. E também é, de repente, é tirada muito nova essa experiência para um mundo cheio de coisas. De pessoas boas, de pessoas más, de tudo é... De más intenções. De más intenções, de... Que não é exclusivo deste meio, é em todo o lado, não é? Mas eu acho que este meio proporciona mais. Proporciona mais, porque trabalha-se muito com a imagem e com a autoestima e as pessoas são mais sensíveis a isso. E com o corpo. E com o corpo. E então é preciso... Pronto, é só andar com ela. Ela tem que ganhar autonomia. Não pode andar sempre com o pai atrás. Pelo menos há de eterno. Pelo menos, exato. Mas tem que ser assim feita uma forma equilibrada, tentar perceber o rumo certo, as pessoas certas e... Até onde não a deixas ir? Opa, olha, boa pergunta. Eu... Ela já fez uma série de coisas. Já interpretou uma série de papéis. Eu lembro-me de... Quando foi no Amor Maior, a produção chamou-me para dizer que iam fazer uma coisa muito... Para eles, estava a incomodá-los e tinham que ter a minha autorização. Queres revelar que... Posso revelar porque aquilo já passou. Não, até para percebermos em que contexto é que foi feito. Sim, e então aquilo era porque ela ia ser drogada e fechada num jazigo. E eles estavam com muito medo de fazer aquilo com a miúda porque ela era muito pequenina e assim... E vieram-me pedir autorização e eu na altura, epá, quer dizer, depois de tudo o que ela fez, ela é hipnotizada, ela é maltratada pela madrasta, ela é espancada, é drogada. A Inês Castelo Branco quer uma víbora, não é? Não é ser fechada num jazigo, ainda por cima, a fingir que vai ser um problema, não foi um problema. Sim, depois da Inês Castelo Branco qualquer coisa é suave. Qualquer coisa é suave, exato. Pronto, e as coisas têm vindo assim em crescente. As produções têm o cuidado de perguntar até onde é que podem ir porque ela tem tido a sorte, vamos lá chamar a sorte, de fazer coisas muito dramáticas e violentas, o que também é bom porque estimula, não é, enquanto ator, mas tem que ser... ela está sempre pronta para fazer tudo. Nós é que temos que medir aqui um bocadinho as consequências da exposição pública de uma determinada cena. Tu lias os contratos dela e assinas por ela, presumo, não é? Sim, os contratos são uma coisa mais ou menos formal, não diz o que é que ela vai fazer, diz só... As linhas gerais. As linhas gerais. Ela tem uma agência que é a True Sparkle, gerida pela Sofia Espírito Santo, que trata dessa parte administrativa toda, da parte legal. Burocrática. A parte burocrática. Agora a parte artística. Agora, a gente lê as cenas e pronto, no início eu ainda preparava as cenas com ela, tentávamos interpretar, porque aquilo é escrito e é a visão de quem escreveu. Ou seja, na contracena. E eu fazia a contracena, não, mas interpretávamos mesmo a intenção da cena, porque uma cena no meio de uma novela de 300 episódios tem uma série de consequências que já aconteceram e que vão acontecer... Porque as pessoas podem não perceber que aquilo não é cronológico. Aquilo não é cronológico. Aquilo é salteado. Sim, sim, sim. Depois é bem cozinhado na edição. Exatamente. E às vezes ela tem que ter uma intenção qualquer emocional que vem de uma outra cena anterior que ainda não foi feita. E eu ajudava a interpretar antes, portanto ela já não precisa da minha ajuda para isso, já consegue chegar lá, já vê coisas que eu nem imaginava. Mas o trabalho era um bocadinho a esse nível. Claro que ela depois chega a uma produção e tem os diretores de atores, ou tem o encenador, ou tem uma série de gente muito mais competente que eu, que lhe baliza e diz exatamente o que é que ela tem de fazer. Mas esse trabalho prévio nós fazíamos, tínhamos cada produção diferente, nós íamos para um café diferente. Porque ela tem muito estes rituais e estas coisas. Que rituais, Beatriz? Antes de gravar uma cena, antes de gravar no dia anterior, vamos sempre a um café, ver as cenas, à noite. Para passar texto? Sim, sim. E depois, quando estão a gravar em estúdio, corresponde àquilo que tu tens na cabeça? Não, nem sempre corresponde, eu fico muito desiludida. Eu nunca gosto. Porquê? Porque depois é alterada em cima da hora? Não, nunca consigo fazer como eu quero. Mas pronto, isso também é bom. Mas eu acho, Miguel, e eu acho que isto é fantástico porque isto é uma autoestima muito grande que a Beatriz tem e uma autoexigência ainda maior. Não, a autoexigência dela às vezes é desequilibrada. Pronto, é bom porque permite que ela seja sempre atenta e sempre a querer melhorar. Mas às vezes é um exagero. Como por exemplo? Nunca está contente, acha sempre que aquilo está mal, que aquilo está horrível, que aquilo não ficou bem. Mas isso somos nós também a falar. Sim, é verdade. Às vezes, nestas entrevistas, depois eu vou ouvi-las à posterior. E porquê que eu não fiz aquela pergunta que é tão óbvia? Mas não me lembrei. Não me lembrei e não estava escrito. Isto aqui estamos a conversar. Agora, menina, em relação aos estudos, como é que é? Tu estás em que ano? Eu estou no nono. Estás no nono? Sim. E começaste com 11 anos nos Jardins Espíritos, não foi? Na nova versão dos Jardins Espíritos. Aliás, que está a ser até repetida pela TVI. Como é que tu conseguiste conciliar essa parte dos estudos, porque são muitas horas, e estavas em que ano? Estava no quinto ano. No quinto, acho eu, sim. Com a exigência enorme de horas e horas e horas de trabalho no estúdio. Eu, por causa, acho que me ajudou, porque ajuda-me a ter mais noção do tempo que eu tenho para estudar, e ajuda-me a preparar melhor as coisas. A ter um timing diferente? Sim. Em relação a... Quais são as tuas maiores dificuldades em relação aos estudos, por exemplo? Concentração. Eu tenho muita dificuldade de me concentrar. É muito difícil para mim. Nas aulas? Sim. E ainda vais às aulas? Sim. Pai, aquilo não serve para nada, porque eu não consigo concentrar-me. Desculpa, como é que é? Não, é claro que serve, mas eu estudo só em casa. Acabas de envergonhar o teu pai de uma forma calamitosa. Desculpa lá. Tu não podes dizer isso? Não, estava a brincar. Mas foi sincera. Foi sincera. Saiu-lhe? Ponto, por isso. Por que é que tu sentes que aquilo não serve? Não, não serve para mim porque eu não me consigo concentrar. Eu só quando chego a casa é que tenho que estudar tudo. E desconcentras-te a ti e desconcentras-te aos colegas? Ah, não, não. Eu é que estou sempre... Não sei. Estás a pensar em quê? Em nada. Em tudo. Em nada e em tudo ao mesmo tempo. Nas cenas que vou gravar à tarde, ou no que é que vou fazer à manhã. Os professores facilitam-te um bocadinho a vida? Por acaso eles são muito simpáticos comigo, sim. Ah, então vai, vai, vai. Diz, 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 diz. Agora, quando foi com a Alice em digressão, eu tive que faltar alguns dias. A Alice, atenção, estamos a falar na Alice no País das Maravilhas, que foi uma peça fabulosa que eu vi no Teatro Nacional de Dona Maria II. Sim. Em Lisboa, claro. Depois o resto com a grande Maria João Luís. Depois fomos em digressão. Fomos para Ílivo, para Lolé, para Porto, para Pão de Sor. E eu tive que faltar alguns dias. À escola. Isso era durante a semana ou era só o fim de semana? Era durante a semana. Também durante a semana? Sim. Então isso calhassem os testes. E calhou em testes. Eu depois tive que fazer outra vez, mas foi muito bom para mim, porque eu melhorei as minhas notas todas. Ah, foi? E não sei porquê. E eram os testes só para ti? Não, eram iguais aos dos meus colegas, mas em dias diferentes. Então, mas já sabias qual era o teste? Como é que é? O teste era o mesmo? Não devia ser o mesmo. Pois, não devia ser o mesmo. Porque se fosse mesmo já sabias as perguntas, não é? Sim. E assim ias-te só estudar as respostas. Mas isso é importante que haja um controle maior da tua vida. Desde muito novinha, isso vai-te dar uma experiência muito grande para a vida inteira. Não é, Miguel? É verdade. É verdade, sim, sim. E isto que ela estava a dizer vem de uma facilidade gigante que ela tem de curar. Ou seja, ela consegue ir no comboio para o porto e naquelas três horas decorar a matéria toda que sai no teste de história. E pronto. E esta facilidade também ajuda um bocadinho a ter bons resultados nos testes. E que é importante, porque todos estes trabalhos que ela faz são monitorizados. E é preciso uma autorização da Comissão de Proteção de Menores. Não é de menores, é de crianças e jovens. E uma das cláusulas da Comissão é ela não perder nos resultados escolares, não diminuir. Então ela sabe também que aquilo tem que estar sempre em alta, porque senão pode vir a ter problemas. E é muito importante para ela continuar a representar e então tem que manter a escola sempre lá em cima. Mas eu acho que ela faz aquilo com facilidade. Está sempre a estudar. Se não é estudos propriamente dos testes, são estudos dos textos. Não é uma miúda que a gente veja ou a brincar, ou a jogar, ou a ver televisão. Faz muito pouco disso. Está sempre a estudar. Beatriz, tu tens a noção de que isto não é perder, mas estás com uma infância e uma juventude totalmente diferente das meninas da tua idade. Pois. Há muitas que se calhar gostariam de estar no teu lugar, mas não gostariam de ter a exigência que a tua vida leva nesta altura. Sim, já me avisaram disso muitas vezes. E? E pronto, eu tenho que ter mais cuidado. Eu sou muito estressada. Estou sempre com muito estresse em cima de mim. Eu tenho que me acalmar um bocadinho mais. Mas eu também gosto de ter umas coisas diferentes. Porque eu não me identifico a ficar só a ter escola e depois vir para casa. Eu tinha sempre que fazer alguma coisa que me excitasse. Oh, rapariga, faz ginástica rítmica. Porquê que tu saíste? Por falta de tempo? Sim, porque comecei a fazer novela e depois... E tu foste campeã. Foste campeã nacional. Sim. Com que idade? Dez anos. Dez anos. Não, foi em 2016. Treze. Ah, sim. Treze, treze. Portanto, aos nove anos? Não, aos treze. Aos treze. Aos treze? Dez anos. Dez anos. Dez anos. Dez anos. Dez anos. Já foi há três anos? Foi. Ah, está bem. Ela saiu por causa do amor maior. Aquilo começou-se a tornar muito exigente e a ginástica também era muito exigente. Claro. E tivemos que optar. Para aquele nível, sim. Tivemos que optar. E tiveste pena? Não sei. Tive, mas eu também não queria ser ginasta como profissão. Eu queria ser atriz. Por isso, não me gostou. Querias ou queres, não é? E queres, sim. Foi uma surpresa para ti à medida que os argumentistas foram-te dando-me cada vez o maior número de cenas? Porque não estava previsto, tanto quando sei. Não, eu fiquei super contente. Sim. E ganhavas mais ou não? Ou ganhaste exatamente o mesmo? Ah, não, não. Ganhei o mesmo. Ah, pois. Também não interessa. Ganhaste o mesmo fazendo o dobro das falas. Ah, isso está mal. Isso está mal. Miguel, uma das coisas que, obviamente, que a exigência também do ator, que também tem que ser um bocado de ator, é a história dos duplos. Que em Portugal nós temos belíssimos duplos, mas não temos, digamos, a carreira que existe nos Estados Unidos, ou em França, por exemplo, que são os cascadurs, não é? Cascadurs, sim. Cascadurs. Como é que isso entrou na tua vida? Olha, nós não temos nem sequer escola de duplos. Temos agora o nosso coordenador, o David Chan, que dá aulas nas escolas de Ackham. E fala sempre do David. E fala sempre do David, que é a referência que nós temos. Mas até ele chegar a Portugal não havia escola. Não havia escola, não é só nos performance como nós. Havia uns curiosos. Havia uns curiosos. Mesmo quem grava, quem realiza, não tem muito essa escola. Pronto, tem que buscar referências a filmes americanos, etc. Para mim começou, eu estava a escrever um espetáculo, que era baseado num desenho animado, o Código Lyoko, que tinha muitas artes marciais. E conheci o David Chan, que estava a coreografar os bailarinos que tinham de ter que lutar. Conheci, achei fascinante aquilo que ele fazia, porque eu sou o segundo dano da Aikido. Já desde os 19 anos que eu pratico essa arte marcial. E se é cinturão negro? Sim, sim, sim. Portanto, cuidado com o rapaz. Estou tranquilo. Não, eu é que não sou. E então conheci o David. E na altura eu estava a escrever um projeto, que até havia algum interesse por parte da TVI, que eles queriam ir para o online, que era uma série, uma sitcom que se passava numa repartição de finanças, onde os trabalhadores das finanças batiam nos contribuintes. Mesmo, não era metafórico. Aquilo era comédia. E então, eu quando conheci o David, achei que isto era o tipo ideal para fazer isto como deve de ser. E falei com ele, depois ele já estava farto de que lhe pedissem coisas à borla, estava a ser um bocado desconfiado, obviamente. A boa maneira portuguesa. A boa maneira portuguesa. Mas ele tinha treinos abertos a atores e a tudo, aos sábados, e eu fui fazer esses treinos. E pronto, e adorei aquilo. Adorei aquela partilha de artes marciais, porque toda aquela equipa, cada um tem a sua, é sinto preto numa arte marcial diferente. E eu, como tenho esta paixão das artes marciais desde sempre, adorei aquela partilha e estava a fazer aquilo com muito prazer, até o David me convidar para um projeto que estava a ser cá gravado, que era uma série francesa, que se passava no final do século XIX, que era o Maison Close. E eles precisavam de alguém mais ou menos com o aspecto que eu tinha, com este aspecto, cabelo comprido e barba, que era o que se usava mais naquela altura. E menos musculado que os meus colegas, que os meus colegas são todos muito musculados. Pronto, fui fazer aquele trabalho, só por curiosidade, e acabei por ficar. O David foi-me chamando para este e para aquele, depois fui-me especializando em pequenas áreas, como as armas de fogo, como outras coisas, rigging, etc. E vou fazendo trabalhos para medstand-se. E já lá vão, há uns 8 ou 9 anos. E já fizeste também dentro de carros? Já estive dentro de carros também, já fiz um atropelamento, mas nós temos um rapaz, o Francisco e o David também, que têm essa especialização. Exatamente, eles são especialistas? Um duplo dá para tudo ou tem que ser exatamente um tipo que salta da janela, alguém que sabe cair, etc? Há essa especialização, mas em Portugal, como é a panagem de quase todas as profissões, nós temos que ser um bocadinho... De tudo. De rascarem quase tudo, mas nós temos dois especialistas. Se houver uma cena de carros, certamente será para um deles, a não ser que seja preciso. Por exemplo, no Amor Maior, havia uma perseguição de carros com embates, com muitos carros, havia os carros de perseguição, em que estavam a ser conduzidos por eles, mas depois havia os carros do trânsito que era conduzido pelo resto da equipa. Pronto, não sendo especialistas, nós somos particularmente atentos a tudo, aos timings, a tudo o que está a acontecer à nossa volta. Porque estamos a falar em frações de segundo. Aquilo é, se na altura em que o carro da polícia vai a passar, se há uma ultrapassagem e uma travagem brusca, aquilo não é feito à toa. Aquilo é ensaiado e é feito ali à velocidade de X e no timing certo e no segundo certo, é tudo. Ó Miguel, e agora é o seguinte, se há um carro que, por exemplo, cai de uma ribanceira abaixo, quantas vezes é que esse carro tem que cair? Esse carro não, vários carros, obviamente, porque cada vez que um carro cai, fica destruído, não é? Acabou-se. Acabou-se. E se a cena, por qualquer motivo, encrava a máquina ou está um mau enquadramento, quantas vezes é que vocês repetem a mesma cena? Ora, um carro a cair de uma faleça nós só fazemos uma vez, porque... É porque é muito caro. É muito caro. Nós não, normalmente... Não é velocidade furiosa como nos Estados Unidos. Não é velocidade furiosa, que eles têm carros e carrocerias falsas e etc. Que uma vez perguntei ao Joaquim de Almeida quantos carros é que ele tinha... Ele tinha, não, quantos carros é que na... Porque ele entrou, penso, na quinta ou sexta produção desta série, desta saga. E ele disse-me com o maior das tranquilidades, seria de 400 carros, mais ou menos. Pois, pois. Seria de 400 carros. Aqui nós chegamos a fazer atropelamentos com carros emprestados, em que o duplo não pode partir o vidro. Tem de se atirar de costas ou o David no dia tem de estudar o atropelamento. Porque senão fica mais caro? Porque não há orçamento para reparar o vidro do carro. Nós chegamos a ter que fazer, não é o normal, mas chegamos a ter que fazer coisas assim. Mas isso não é ainda mais arriscado? É mais difícil. É mais difícil porque depois as variáveis, que já são muitas, tornam-se ainda mais. E então é complicado. Os carros nos filmes americanos são preparados, os vidros são reforçados, há uma série de coisas que se faz no próprio carro, que cá não se faz, cá é um carro. Pronto. Mas isso não é um bocadinho estar a jogar no escuro? É mais ou menos. Nós conhecemos as regras e trabalhamos para isso e também nenhum de nós vai à maluca para aquilo. Ou seja, se as regras são estas, nós ajustamos. Se calhar não vai dar para fazer um atropelamento tão espelhafatoso, faz-se outro. Que depois, no final, se der a liberdade ao David Chan para decidir o que é que se pode fazer, aquilo fica incrível. Estou-me a lembrar agora de um atropelamento para as teorias da conspiração que passou... Aqui na RTP? E aquilo ficou incrível, aquilo está incrível. E foi um atropelamento comparado com outros. Eu não quero lhe chamar simples, mas não teve aquele impacto da pessoa bater no vidro, saltar por cima do carro e cair atrás, não. Mas foi incrível também. Uma série de fatores. Também está lá a Daniela Macara, a nossa dupla, que é absolutamente inacreditável. Ela entrega-se mesmo de corpo e alma às cenas e não é porque é maluca. Ela tem uma alfabetização motora tal que ela sabe mesmo exatamente o que está a fazer, por onde vai cada dedo do corpo dela. Aliás, há quem advogue que, por exemplo, nos prémios de cinema, deveria haver um Oscar para o melhor duplo do ano. Sim, deveria haver o melhor stunt. Ou seja, porque não é só o performance do duplo, mas é tudo o que é preciso montar para se fazer uma determinada situação que é bastante complexo. E devia haver um Oscar para o melhor stunt, ou seja, aquela proeza que se fez, que foi preciso uma série de coisas. Nós só vemos um tipo a saltar por cima de um carro e entrar numa janela. E aquilo, para ser feito em segurança, para se poder colocar o ator, aparecer a cara dele nos pontos-chave, nos sítios certos, às vezes sequências de luta enormes, aquilo dá bastante trabalho. E exige muito do coordenador, dos performance e de todos os departamentos à volta. Porque está ali, há o guarda-roupa que a pessoa tem que vestir, há o cenário que alguém teve que construir e que se calhar alguém vai cair para cima daquilo, há todo adereços que às vezes os atores têm na mão, nomeadamente armas ou outras coisas, e tudo isso tem que jogar. E alguma vez ficaste magoado? Eu nunca me magoei. E na equipa nunca houve assim ninguém, às vezes um gajo, eu já tive uma cena de luta em que tinha uma cotovoleira, fiz aquilo repetidas vezes, a cotovoleira desceu-me. E eu nem reparei. Depois, quando cheguei a casa, é que vi que tinha o cotovelo todo inchado. Há estas coisinhas assim, mas nunca, nem eu nem... Ossos cabrados, nem nada? Nada, nada, nada. Ora, se tu já assististe às gravações, ou muitas das cenas da Beatriz, Beatriz, já assististe a performance do teu pai enquanto duplo, ou não? Já, e enquanto ator também. Sim, enquanto ator também, claro. Sim. E que tal? Nós não falamos muito sobre isso porque eu vejo as minhas cenas, mas eu não posso estar ao pé dele, porque senão fico muito envergonhada. E também quando eu vejo as cenas eu... É vergonhada ou preocupada? Mas é vergonhada porquê? Nem eu própria às vezes consigo ver as minhas cenas, por isso. Mas eu tenho que ver, eu sei. Ela não vê, ela tapa os ouvidos. Está a dar uma entrevista e tapa. Ela não ouve. Ela não ouve, tapa, não consegue ouvir, não consegue olhar para lá. Bom, ainda bem que vocês estão aí ao lado um do outro com os escultadores na cabeça, porque tem que exatamente ouvir o que é que cada um tem para dizer. Exato, hoje não há hipótese. Ora, bem, depois do Amor Maior, tu estás numa outra novela que é Ouvidas Opostas, não é? Sim. Também estás com muitos, aliás, dos atores que apareceram nessa outra produção. És uma miúda com problemas de anorexia, certo? Sim. E se acontece entre atletas de alta competição e puxando um bocadinho também pela tua experiência anterior ou não? Por causa do peso. Sim. Sim, isso na ginástica existe muito. Acho que 90% dos atletas deve sofrer por isso, não é? Mas o problema da anorexia da novela vai piorar muito. Ah, vai piorar muito? Muito, sim. Até que ponto? Ai, eu não posso dizer, mas... Mas... Mas estás a levantar aqui o véu para as pessoas que estão a assistir se prepararem, porque vêm aí situações muito complicadas. E é uma grande lição. Eu acho que as pessoas que sofrem desse problema deviam ver, porque é muito importante. Deviam ver não só a tua personagem, como a novela toda e eventualmente outras produções. Sim, claro. E diz-me uma coisa, isso é muito comum entre miúdas de 15, 16 anos falarem entre elas sobre a anorexia, o peso a mais, numa altura em que têm que começar a descobrir que estão a ser olhadas e estão a ser vistas por rapazes? Pois, eu acho que sim. Eu todos os dias ouço alguém a falar disso, dizer que está sempre gorda e outro. Às vezes, até me sinto gorda, às vezes, por isso. Sim, Miguel. Acho que é normal. Podes dizer, podes dizer. Não, não. É isto, é isto. Mas é conversa de adolescente. É conversa de adolescente. E de uma adolescente que tem uma exposição pública enorme. E que precisa da sua imagem para a profissão que ela quer seguir. Então é adolescência vezes 10. Mas nós todos estamos a fazer um trabalho e ela é bastante equilibrada. Desde que não seja levada ao extremo, acho que... O extremo é a morte. Pois, a anorexia, se calhar também. Não, já se tem, infelizmente. Espero que não chegue a esse ponto. Há uma coisa muito importante. Sobretudo nos Estados Unidos, em Hollywood, que são as crianças atores. Tivemos muitas crianças atores. Alguns adaptaram-se. Por exemplo, a Judy Garland. Tinha 16 anos quando fez o Feiticeiro Dós. E depois teve uma carreira brilhante. Achas que está a ser fácil a transição entre a criança de 11 anos para a pré-adolescente ou adolescente do que tu és agora e eventualmente projetando para uma idade maior, não um amor maior, para uma idade maior, onde as exigências serão diferentes. Ah, nunca me fizeram essa pergunta. Então é por isso é que estás aqui. Sim. Eu não sei. Eu sinto muito isso que eu nunca sei como é que eu hei de agir perante os meus colegas. Sei de parecer um bocadinho mais nova do que sou, mas agora que estou a crescer não posso ser sempre aquela criancinha que toda a gente vê em mim, mas também não quero crescer muito rápido porque acho que isso pode ser um pouco mau para mim. Não sei. Tu gostas de estar dentro da tua campanulazinha de criança? Sim. Eu também não sei qual é. Eu também não sei qual é, mas eu gosto. Gostas. Qual foi o primeiro autógrafo que tu deste na vida? Ai, não sei. Já não te lembras? Ai. Alguém que, por exemplo, até aquela altura, até aquele dia, passavas totalmente despercebida. Mas naquele dia alguém te reconheceu e disse, ai, olha a miúda da novela. Ninguém sabe o nome das personagens. Eu não sei. É assim, não é? Olha aquela, eu vi aquela miúda na televisão. Será que é ela? Eu não me lembro, mas eu tenho histórias muito engraçadas de autógrafos. Então partilha connosco. O meu pai pode-me ajudar. Então, um dia estava na digressão da SIC a dar autógrafos a uma senhora. E a senhora estava a falar comigo, ela disse-me o nome. Só que ela tinha um problema qualquer na cervical. E eu escrevi cervical. Um beijinho para a cervical da Beatriz. E depois... Como assim, ela foi falando da cervical? Sim, estava a falar da cervical e eu desconcentrei-me. Eu sou muito desconcentrada e escrevi cervical. Pronto. Poderia ser o apelido dela, não é? Mas depois o meu pai avisou-me. Sim, podia ser. A senhora não chegou a reparar. Eu imaginei ela a chegar a casa contentíssima. Olha, tem um autógrafo que a Beatriz me deu e estava lá a escrever um beijinho para a cervical. Como é que é possível? Sim. E no amor maior também havia muitas velhotas que me abraçavam porque achavam mesmo que era real e começavam... Queriam-me levar comigo. Achavam que eu era mesmo aquela pessoa. Sim. Há ainda muito a diferença, há muito a confusão entre a personagem que tu interpretas e tu, Beatriz Frasão, na vida real. As pessoas continuam a não destrinçar a ficção da realidade? Há pessoas que... Ao fim destes anos todos, de novelas, de nós estarmos tão rodados, sabemos que há cada vez mais entrevistas com os atores. Mesmo assim, ainda há a confusão na mente de algumas pessoas, eventualmente mais velhas, de que tu não és a Beatriz, és aquela personagem. Sim, eu já passei por várias experiências assim. Então conta-me lá. São um bocadinho alucinantes, eventualmente. Pois, são estas. Eu já ouvi situações. Está ali a Daniela. Vai lá salvá-la. Ela... Vai lá salvá-la da Francisca. E diziam mesmo isso com a maior das convicções. E perguntavam-se a Francisca estava... A Francisca era a personagem da Inês Castelo Branco. Se estava ali a ver... Mas não estavam a brincar contigo? Eu acho que não. Eu acho que estava a falar a sério. Aquilo era mesmo a sério. Mas só... Miguel, isso não é preocupante. É preocupante. Nunca aconteceu nada que fosse assim de... Pronto, que eu pudesse achar que era... Do extremo, não é? Do extremo. Mas é estranho. É estranho. Mas também só prova que ela está a fazer a personagem muito bem feita. Muito bem feita. Porque toda a gente está a acreditar naquilo. Tal como a Inês Castelo Branco, ou quem faz de vilão, que as pessoas odeiam, só prova que aquilo está bem feito. Tu, quando recebeste o Globo de Ouro e também recebeste um outro prémio, revelação de televisão, Ficaste sem palavras? O que é que te aconteceu? Pois, eu quando recebi o Globo de Ouro eu achava que estava toda a gente a brincar comigo, que eu não achava possível. Como é que eu recebia um Globo de Ouro? Nem hoje acredito que isso aconteceu. E tens lá no quarto, não é? Tenho. E olhas todos os dias para ele? Sim, ele tem que estar na diagonal virado para a varanda. Conta-me esse promenor. Nós temos uma empregada e às vezes eles mexem no Globo e põem assim para ele estar direito. Mas eu já disse que ele tem que estar na diagonal. Ok, és tu que limpas o pó? Sim. Está cheio de pó agora, tenho que estar sempre a limpar. Por isso é que tenho que estar na diagonal que é para... Sim, na diagonal. Para a energia do sol ou qualquer coisa. E isso deu-te maior responsabilidade em relação à tua carreira? Muito mais nervosa, sim, porque as expectativas aumentam e eu fico super nervosa. Não quero desiludir as pessoas. E agora, em relação à tua carreira, estás ainda a filmar esta novela ou já terminaste? Não, a novela já acabei em novembro e acabei agora mesmo a Alice. E agora, o que é que vais fazer? Agora não sei. Agora vais preparar para... Agora que são os testes. Pois, agora são os testes, também estou... Sim, são os testes. E vais... Tu queres depois seguir o conservatório? Sim, agora estamos numa fase de decidir a escola para onde eu... Quando tu dizes, estamos... Estamos porque eles ajudam. Eles? Sim, os meus pais. Os meus pais lá em casa. Miguel, quais são as preocupações maiores em relação à Beatriz? Sim, estamos nesta fase, ela vai terminar agora o nono ano e a escola... Que é um ano de exame? É um ano de exame. E a escola onde ela anda, desde o jardim de infância, é mesmo em frente à casa. É só atravessar a rua. Só tens que ter cuidado com os carros, não é nada? Só tens que ter cuidado com os carros. Pronto, tem lá uma passadeira, mas por qualquer maneira... Desde que não haja duplos, não há problema. Exato. Exato. E estamos nesta fase de ter que decidir para onde é que ela vai. Para que escola é que vai, porque tem que sair daquela e fazer o décimo noutra. E pronto, esta é a área dela. E nós queremos que ela continue a especializar-se nesta área. E estamos nesta fase a ver quais é que são as escolas que fornecem um programa curricular que se encaixem... As escolas e as escolhas. As escolas e as escolhas. Que se encaixem na vocação dela. Estamos a ver. Não há assim muitas escolhas. O que é que tu queres... O que é que tu queres ser quando fores grande? Aquela pergunta tradicional. Eu quero ser atriz, sim. Achas que ainda não és atriz? Sim, mas eu quero continuar a ser atriz. Tu tens alguma formação? Ou é uma coisa inata? Não, não tenho. Não tens? Mas aprendeste, para além da memória que é importantíssimo, aprendeste a fazer as coisas vendo outros? Sim, eu acho que tudo o que eu aprendi foram com as pessoas que eu me cruzei. Sim. Quem, por exemplo? Quem é que te influenciou nestes 3, 4 anos de carreira? Eu não sei. Eu acho que leva um bocadinho de toda a gente. Dos projetos, mas a Maria João Luís influenciou-me muito. Tu pediste-lhe conselhos? Eu sou muito envergonhada, mas sim. Sim, peço. Ela é a que mais me ajuda. Pronto. Já trabalhaste com ela na televisão e também no teatro? Sim, no Amor Maior, nas vidas opostas, ela fez na minha mãe e na Alice, agora. Em que fez? Não era a tua mãe? Na Alice? Não, era o Chapeleiro. Era o Chapeleiro. Eu também era encenadora, com o Ricardo também. Quais foram os teus padrinhos e as tuas madrinhas? Presumo que a Maria João tenha sido a tua madrinha da televisão. Ah, da televisão? Por acaso foi! A minha primeira cena do Amor Maior foi com ela, sim. Lembras-te dessa cena? Lembro. Quantas vezes é que tiveste que repetir? Ou sei-o toda a primeira? Ai, não sei, umas 10. Não, menos, calhar, menos. Miguel, estavas lá? Não. Não estavas lá nessa cena? Não, eu nunca vou com ela. Nunca vais? Eu deixo-a nos sítios, mas ela... Na porta do estúdio? Eu tenho que confiar nas pessoas que estão lá dentro e é aquela fase da autonomia. Pronto, agora ela está por conta dela. Não assististe a uma única gravação feita, por exemplo, no Amor Maior ou na... Eu não deixava. Cheguei a assistir, mas não porque eu tivesse ido de propósito para isso. Mas clandestinamente? Clandestinamente, sim. Ela não sabia que estavas lá? Ela não sabia. Ela não gosta, fica envergonhada. Não consigo. E sabias disso? Não, só agora é que tu saber. Sim, mas foram poucas, certas. Mas foram algumas? Não, porque às vezes eu estou a gravar no estúdio ao lado ou vou de manhã e ela está à tarde e eu deixo-me ficar para a tarde. E, portanto, houve ali um certo controle, mas à distância. E o orgulho, deve-se sentir a mãe e o pai, obviamente, um orgulho enorme na miúda, não é? Claro que sim. Não podemos dizer nada à frente dela, não é? Nós temos esta cultura portuguesa de não elogiar nunca, mas claro que sim, temos um orgulho enorme. Mas porquê que não se elogia? Não, estou a dizer isto a brincar. A gente tem a mania que a pessoa fique vaidosa ou que fique arrogante, não é o caso. Nunca aconteceu. É justamente ter os pés muito bem assentes na terra, não é? Nunca aconteceu e não acredito que vá acontecer, mas... Tu ainda gostas de ver desenhos animados na televisão ou não? Eu nunca fui muito de desenhos animados. Mas sabes que há um programa na RTP2 e também na RTP1, também aos fins de semana, que se chama Zig-Zag, que é o nome também de uma rádio online aqui do nosso grupo, em que o teu pai é guionista. Sim, eu subia às vezes. Às vezes? Quando ele estava a ver, eu via também. Quem é que faz diferença para um Zig-Zag? Eu escrevi o Magazine do Zig-Zag, que entretanto terminou em dezembro de 2018. O Magazine, que originalmente era com o Pedro Leitão, que fazia múltiplas personagens, e agora, mais recentemente, era com os bonecos manipulados. Os tipo marretas? Sim, sim. Eu não posso dizer fantoches, porque os especialistas em manipulação não gostam da palavra fantoche, então é bonecos manipulados. Mas não é depreciativo? Eu não acho que seja depreciativo, mas agora tenho cuidado com a nomenclatura. É bonecos manipulados. E é giro, eu gosto muito de escrever aquilo, mas o desafio é gigante. Porque os bonecos não só não têm pés, como não agarram objetos, e não têm expressão. Eu não posso escrever uma coisa em que diga, Gabi entra no quarto e tem os livros espalhados pelo chão. Não tem, não há chão. Ou o Gabi descasca uma laranja ou toca viola. Não, as mãos dele não fazem nada. Ou o Gabi faz uma expressão triste, ele também não faz expressões, ele só abre e fecha a boca. Mas isso é um grande desafio para... É mesmo um grande desafio, especialmente para o programa ser diário. Eu escrevi 2.100 e tal programas ao longo destes 11 anos. E podem voltar a essas histórias? Podem, podem. É melhor falar com a Teresa Paixão, não é? É melhor, sim. Que a diretora da RTP2. Exato, para ver se ela quer. Mas sim, sim, foi. Nós chegámos a ganhar o troféu de televisão de melhor programa infantil. Não me lembro em que ano foi. Bem, em 2013, 2014, já foi há uns tempos. Portanto, é natural que... Já ganhaste um prêmio, ela já ganhou o prêmio. Não, eu também tenho o mesmo troféu de televisão. Exatamente. E está também no quarto? Não, o meu é da produtora, é do programa. O dela é mesmo só dela. Só dela, da revolução. Muito bem. E o meu só tenho uma fotografia a segurar aquilo. Já não é mal. Já não é mal. É para a posteridade. Há uma coisa que eu ia te perguntar. Os rapazes aproximam-se mais de ti depois de seres mais conhecido ou não? Os mais velhos e os da tua idade. Não estou a falar dos mais novos. Porque eles, em princípio, não ligarás nenhuma. Quer dizer, na minha escola já ninguém liga nenhuma. Vê-me todos os dias. Ainda bem. Acham que é uma coisa perfeitamente normal. Por isso, não. Para eles, é sabia? Sim, sabia, sim. E fora da escola? E fora da escola... Às vezes... Não, mas isso não acontece com muita regularidade. Mas já, quer dizer, não acontece com muita regularidade, o que quer dizer que já aconteceu. Sim, às vezes no Instagram. E algumas bocas, assim... Ah, sim. Não, não, eu estou a falar mesmo ao vivo. Às vezes, rapazes a meterem-se contigo. Agora não me lembro assim de mim. Pô, está bem, eu também sou uma mentirosa. Mas sim, acho que aconteceram umas vezes. Sim. E o que é que acontece? Quais são as defesas que tu tens? Mas... Eu não digo nada. Não é karatê? Digo na minha. Sim. Ficas muito envergonhada. Um bocadinho. Miguel, de que é que tens mais medo em relação à exposição pública de uma miúda desde tão nova? É um bocadinho isto. É um bocadinho isto porque... Pronto, os rapazes da idade dela são... São... Malandros. São parvos. São malandros. E eu também já fui e já tive esta idade. E estamos a viver uma era diferente. Em que eu não tenho ferramentas para lidar com esta nova geração. porque é a geração das redes sociais e dos likes e toda a gente quer ter likes. E uma fotografia com ela rende logo mil likes extra. Ah, eu espero que na minha página de Facebook seja pelo menos um milhão. Pelo menos um milhão, verdade. Beatriz, menos de um milhão não vale. E então, a geração nova vive muito em função disto. Da aceitação das redes sociais e das fotos e das likes. E há uma coisa incrível. É porque a fotografia dela aparece e todos somos amigos dela. É. Já a conhecemos há anos, desde o berço. Sim. E tratam com uma familiaridade e uma... E no outro dia foi o quê? Foi no Aquashow. Que vem um rapaz. Ah, tu és a Beatriz de França. Ah, que giro, não sei o quê. Olha, pega-lhe assim no braço. Olha, anda ali que o meu primo quer te conhecer. E eles fazem isto. Eu acho que isto não é feito com maldade. É pronto, é com naturalidade. Só que, calma, ela não vai a lado nenhum conhecer o primo. O primo, se quiser, vem aqui. Mas eu reparo que os rapazes não têm essa noção. Eu não estou a pôr maldade no que ele estava a fazer. Mas não há noção. É tudo muito à vontade. Exatamente. Há uma... Um à vontade muito grande. Sem controle. Como é que tu te sentes? Geralmente andas sozinha ou andas sempre acompanhado por amigas e por amigos? Sim, geralmente nunca ando sozinha. Até por uma questão de proteção. Sim, sim. Isso não é um bocadinho desagradável? É um bocadinho... Não sei. As pessoas às vezes são muito simpáticas comigo na rua. Quando me conhecem, é só... Raramente isso acontece. Qual foi a coisa mais bonita que te disseram? E já vamos ao outro lado da moeda. Que eu gostava muito do meu trabalho. Eu estava, mas isso é... Não, mas a coisa mais engraçada. Coisa... Não sei. Esta miúda está com uma amnésia. Podes dizer. Podes dizer. Ou já disseste ao pai e queres que eu pergunte ao pai. É isso? Que eu tinha qualquer coisa de especial. De... Uma coisa que vem... Ai, eu não sei explicar. Que vem da alma. Eventualmente, não sei. Não sei. É isso? É isso? É amigão. Sim, ela recebe muitas mensagens, mesmo verbais, na rua. Especialmente miúdas da idade dela, de raparigas. E mais novas, que adoram o trabalho dela. Devem-se identificar um bocadinho com os personagens que ela faz. Porque as novelas... E com a idade, não é? E com a idade. As novelas retratam um bocadinho o cotidiano. E adoram mesmo. E dizem coisas mesmo poéticas mesmo. E és a luz e o teu sorriso faz-me agradecer de estar viva. Coisas mesmo muito poéticas que eu acho fascinante. Mas normalmente vêm de raparigas. Ou se vêm de rapazes e eu nunca apanhei ela. Ou então não tens desses comentários conhecimento. Ou então não sei. Exatamente. Escondes alguma coisa aos pais ou não? Ou a tua relação com eles é totalmente aberta? É aberta? Sim. Mas nós também não precisamos de saber tudo, não é? Até ele tem que ter alguma privacidade. Com certeza. Mas sendo também uma figura pública, há um acrescento maior que se deve ter. E uma muralha de privacidade ainda mais bem construída do que para o comum das raparigas. Não é verdade? Vocês alguma vez já atuaram juntos? Já. Mas é contra o cenário? Não. Um com o outro? Sim, um com o outro. Não. Tivemos... Um vis-à-vis? Não. Então quando é que... Foi na mesma cena, mas não chegávamos a contra-cenário. Foi num assaltar a joalharia. Eu era um dos assaltantes. E tu és um dos malandros. E ela era a vítima. Mas tirando essa... Ah, foi numa... Eu estava a perseguir a Sara Matos à porta da escola e a personagem dela também estava lá, mas não chegámos a interagir. E então quando é que esse momento vai acontecer? Ai, não faço ideia. Porquê é que não escreves uma... Se calhar posso escrever uma peça. Porquê é que não escreves uma peça para filha e pai? Se calhar. Para vocês os dois. Não, porque eu vou ser completamente abafado pelo acting dela. Eu vou desaparecer. Então também não quero isso. Ah, não. Mas tu escreves e se ela disser... Se ela for... Não sei... Tu não conheceste... Vitrins, não conheceste o Nicola Obraner, mas o Miguel conheceu. O grande sonho do Nicola Obraner era fazer de paralítico mudo. Pronto, lá está. Ou seja, não tinha que decorar texto, não é verdade. E não se movia muito. Eu posso criar um papel assim para ela e pronto. E assim já eu posso brilhar. Exatamente. Vê lá. Mas isso é uma possibilidade? Eu, por acaso, gostava imenso. Não sei como é que nos iríamos comportar com isso. Como é que achas, Beatriz, que isso um dia vier a acontecer e espero que seja, a partir deste momento, que seja uma rampa de lançamento para um projeto a dois? Olha... Ia ser muito estranho. Ia ser muito estranho. Eu tenho direito... Eu tenho, depois, Royal, esteja a cobrar. Ia ser muito estranho e intimidante. Porquê? Por isso que tu consegues destrinçar o pai do ator ou não? Eu consigo, mas se fosse com ele era muito mais difícil. Eu acho que depende um bocado da cena. Sim, depende. Depende do que fosse. Uma coisa escrita até por ti próprio seria muito mais... Saberias enquadrar muito melhor. Sim. Já agora, uma última questão mesmo para os dois. Se isso vier a acontecer, qual era o título que gostarias de ter dessa peça? Ah... Vai, esforça-te. Esforça-te. Miguel. Olha, o título não sei, mas eu acho que uma história gira era a de um pai obcecado em ter uma filha, não vou dizer atriz, famosa, em que era a força que ela, porque eu vejo isto a acontecer. Acontece muito. Ela tem que ser famosa, tem que ser ou atriz, ou modelo, ou cantora, tem que ser. E forçar, entre aspas, a filha, mas a filha com zero de talento. Gostava de fazer essa história. Uma filha sem talento. Sem talento. E isso punha à prova todo o teu talento. É exatamente isso. Então, títulos, rapidamente. Aí agora há algum título assim, de repente, peraí, com o pequeno almoço já foi há duas horas. Trinta segundos. Ora, o título... Não há pai para isto. Não, isto assim é um título de comédia. Eu não queria que a coisa fosse de comédia. Bom, vais ter que pensar nisso e tu também, Beatriz. Pai e filha, Beatriz Frazão, Miguel Frazão, muito obrigado por aqui terem estado. Foi um gosto terem estreado aqui neste programa, nesta altura, e muitas felicidades e até muito breve. Obrigado. Está bem? Na televisão, ou no cinema, ou no teatro. Está bem? Até breve. Obrigado. Obrigado. Obrigado.